O helicóptero que estava desaparecido há cinco dias aqui no interior do estado foi encontrado hoje em uma área de mata, próximo ao município de Manicoré. A aeronave decolou de novo a Aripuanã na última segunda-feira. Quatro pessoas que estavam a bordo do helicóptero morreram no acidente aéreo. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira foi enviada ao município para dar apoio às buscas. O helicóptero que decolou de novo a Aripuanã na última segunda-feira foi encontrado no fim da manhã desta sexta, em uma área de mata a 120 quilômetros a leste de Manicoré, no sul do estado. O piloto Jerry Matarra e outros três tripulantes, identificados como Santana Vale, de 40 anos, Frontino Júnior, de 28, e Daniel Oliveira, de 30, foram encontrados mortos dentro da aeronave. Daniel, inclusive, é ex-presidiário suspeito de roubo a banco. A operação de resgate dos corpos é coordenada pelo Salva Aéreo Amazônico, responsável por coordenar buscas aéreas na região. O piloto e os tripulantes seguiam para uma comunidade no rio Acari. A viagem era feita com rotina e durava cerca de 20 minutos. Os três passageiros trabalhavam fazendo serviço de manutenção de internet e TV a cabo. E eles estavam indo para uma fazenda, quando a aeronave caiu. Esse vídeo foi gravado no momento da depolagem. Nas imagens, o piloto parece brincar com a aeronave. A brincadeira até serve de atração para quem estava no local. Esse piloto é doido! O tenente-coronel Márcio Leite, da Polícia Militar, que também pilota o modelo PT-YTJ, idêntico ao que caiu, analisou o vídeo e afirma que não é um procedimento comum. Ele não precisa de uma pista para fazer uma decolagem ou para fazer um pouso. Ele precisa de um espaço aberto que caiba a aeronave. Então, o piloto, o comandante da aeronave, ao chegar em um determinado local para pouso, ele que vai decidir, ele que tem naquele momento que fazer o juízo de valores, de verificar as condições para analisar se é possível a aeronave pousar naquele local. Já este outro piloto do Departamento Integrado de Operações, da Secretaria de Segurança Pública, explica que aeronaves como essa precisam de combustíveis extras, por causa da autonomia. Esses helicópteros só conseguem sobrevoar por cerca de três horas e meia. A nossa aeronave ficaria um pouco inviável a empregar devido à nossa autonomia. A gente teria autonomia para chegar lá, mas não teria autonomia para operar nem retornar. A aeronave envolvida no acidente tem capacidade para até seis pessoas e estava dentro do limite de peso. A Força Aérea Brasileira vai abrir um procedimento para apurar as causas do acidente. Esse piloto é doido! Um caso que tem que ser investigado. E olha esse assunto. Uma grávida de 20 anos foi espancada pelo próprio marido na zona oeste da capital. Para fugir das agressões, a mulher precisou sair de casa com a roupa do corpo, ao lado de dois filhos pequenos. Os detalhes quem traz é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. O flagrante aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, lá na rua Barbacena, que fica no loteamento Parque Riachuelo, na zona oeste de Manaus. O suspeito foi identificado como Franciudson de Souza Santos. Ele foi preso em flagrante depois de agredir a companheira dele. Uma mulher de 20 anos, identificada como Maria Eduarda Mafra da Silva. Agora, o que chama a atenção é que a Maria Eduarda está grávida do terceiro filho dele. E isso não impediu que ele agredisse. Inclusive, nas fotos que você vê aí, ela teve várias marcas na região do pescoço, do peito e também marcas de defesa nos braços. Foi com essas cicatrizes que ela compareceu até a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, lá na zona centro-sul de Manaus, e registrou mais um BO contra o companheiro, que foi preso em flagrante e levado até a unidade especializada, onde ele deve ficar à disposição da justiça. E, segundo a própria vítima, não é a primeira vez que ele agride ela. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. E olha só essa outra história. Um frentista reagiu a um assalto em um posto de combustíveis que ele trabalha, jogando gasolina nos criminosos. Esse caso aconteceu ontem à noite em Parintins e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Acompanhe agora. Nas imagens, é possível ver o momento em que um casal de assaltantes em uma motocicleta chega ao posto de combustíveis e se aproxima do frentista. A princípio, eles se passam por clientes. E, em seguida, o homem parte para cima da vítima. O trabalhador, que está com a bomba de combustível na mão, reage e começa a jogar gasolina nele. O casal, que não estava armado, foge na moto. Mas, horas depois, foi preso pela polícia. E você vai ver a seguir. Militares brasileiros se preparam aqui em Manaus para integrar uma missão de paz da ONU, na República Democrática do Congo. Daqui a pouco, a gente traz os detalhes.